Música Apresados e espectadores, é um prazer para mim estar apresentando e também fazendo uma entrevista com o jovem jurista João Costa Neto, que acaba de lançar o livro Dignidade Humana, Visão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, do STF e do Tribunal Europeu. O livro está sendo lançado pela editora Saraiva, na série Saraiva e DP. João, ainda muito jovem, concluiu o mestrado com este trabalho, foi a sua dissertação, o livro se baseia na sua dissertação de mestrado, que foi uma destacada dissertação sob a orientação do ministro Gilmar Mendes. O livro de João procura não só tratar especificamente da visão da questão da dignidade humana nesses tribunais, mas também dar um respaldo teórico para a sua argumentação. Para tão verdes anos, isso é impressionante. E a carreira dele está aberta para um futuro muito promissor. Então, João, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua obra, que eu já elogiei, mas evidentemente, sempre no mundo acadêmico, nós temos questionamentos. Uma primeira questão é uma questão genérica. Como você, qual foi, como partiu a ideia, de que partiu a ideia de escrever esse trabalho? Quais foram os fatores que levaram a ter interesse por este assunto, por este tema? Bem, professor, muito obrigado pela exposição e pela pergunta. Na verdade, o trabalho começou a partir da leitura de autores alemães e o interesse surgiu, sobretudo, quando eu percebi que na Alemanha o conceito de dignidade humana era melhor compreendido e definido do que no Brasil. Enquanto, por exemplo, os nossos manuais de direito constitucional têm uma dificuldade imensa em conceituar e apresentar casos em que haja violações da dignidade humana, os autores alemães, em geral, delimitam melhor o conceito, o que favorece, inclusive, uma melhor aplicabilidade da dignidade humana. Isso é importante, inclusive, para que nós não banalizemos esse princípio para alguns ou o direito fundamental para outros. Portanto, o projeto surgiu daí, dessa inquietação e, sobretudo, da vontade de comparar o sistema alemão com o sistema brasileiro. Ao longo do projeto, dos estudos e da própria redação da dissertação, eu percebi também que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos revelava-se como um grande intérprete da dignidade humana e julgou, chegou a decidir sobre vários casos importantes. Então, vários casos decididos pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos guardavam semelhança com casos decididos ou pelo Brasil ou pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão. Portanto, eu ampliei o rol das cortes pesquisadas e busquei, em primeiro lugar, traçar um panorama geral das origens filosóficas da dignidade humana. Esse panorama vai até o filósofo Immanuel Kant. A ideia básica do trabalho é que Kant contribuiu, de maneira muito especial, para a forma como nós entendemos a dignidade humana ainda hoje. Em seguida, a segunda parte é dedicada à doutrina alemã. Portanto, como a doutrina alemã enxerga o conceito da dignidade, como é que eles delimitam e circunscrevem de maneira coerente este conceito. A terceira parte é dedicada a uma análise da casuística do Tribunal Constitucional Federal Alemão e das respectivas decisões. São poucas em mais de 60 anos. O Tribunal Constitucional Federal Alemão valeu-se da dignidade humana em poucas hipóteses, de maneira cuidadosa, prudente e, sobretudo, consistente. É uma jurisprudência que pode até ter falhas, de fato, é evidente que a doutrina faz as críticas que deve fazer, mas há uma grande distância entre o que o Supremo Tribunal Federal faz, por exemplo, e o que o Tribunal Constitucional Federal Alemão faz em matéria de dignidade humana. As decisões, os argumentos, são melhores lá. E na quarta parte do trabalho, eu falo sobre o Supremo. Em geral, a abordagem do texto é bastante crítica, são oferecidas algumas sugestões. E são analisadas, de maneira pormenorizada, decisões do Supremo Tribunal Federal. Apontam-se as decisões com falhas, inclusive. E, por fim, uma análise breve da jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, quando se trata de dignidade humana. Certo. Muito bem. Já que, João, você falou dessa prudência, esse cuidado do Tribunal Constitucional Alemão, Federal Alemão, em tratar da dignidade humana com certa passimônia e cuidado, e talvez, no Brasil, isso tenha sido excessivo, como é que se põe o seu trabalho em relação a certo uso abusivo, quer dizer, do abuso de princípios nessa nossa tradição doutrinária e jurisprudencial. Muitas vezes, até a briga de galo foi considerada questão de dignidade humana, embora haja dispositivos constitucionais, claro, sobre o tratamento cruel com os animais, no artigo 226, se eu não me engano, mas, de repente, tudo se torna dignidade humana. Como se põe o seu trabalho em relação a distanciar-se desse modelo de abuso do princípio, inclusive do princípio da dignidade humana na jurisprudência e na doutrina brasileira? A preocupação inicial, desde a origem, foi justamente oferecer uma crítica e, ao mesmo tempo, um modelo alternativo. Mostrar que o que se faz no Brasil quando se trata de dignidade humana não é a única forma, inclusive não é preciso tratar a dignidade como se fosse algo completamente indefinido. Então, foi sobretudo com essa perspectiva que o trabalho foi escrito. E, portanto, é sim, isso está claro no trabalho, é preocupante que o Supremo Tribunal Federal invoque a dignidade humana em casos que não precisariam dessa invocação. Ou seja, a dignidade humana não deve tornar-se aquilo que um filósofo alemão, um jurista e filósofo alemão, chamava de pequenas moedas, de óbulos, de esmolas. Ao mesmo tempo, ela não deve ser uma reserva de equidade a permitir que os juízes decidam as causas de acordo com seus sentimentos pessoais. Portanto, essa abordagem que está no trabalho de transformar a dignidade humana em panaceia, em uma forma de resolver todos os problemas, como se ela tivesse a resposta para tudo o que, de fato, não é verdade, é realmente uma atitude muito preocupante. Deve ser combatida. E eu acredito que a doutrina tem verdadeiramente este papel, ou seja, de contribuir para que a jurisprudência evolua e possa corrigir eventuais falhas. Perfeito. A preocupação na delimitação do próprio conceito e da hipótese normativa, essa é fundamental. A última pergunta que eu lhe faria tem um punho mais teórico agora. Na tradição kantiana, nós temos a autonomia. Parece que no seu trabalho você incorpora essa tradição kantiana. mas eu pergunto como fica no seu trabalho o elemento transcendental da teoria kantiana, porque a autonomia em Kant é a autonomia de um sujeito racional, quer dizer, idealizado para que isso até tenha um papel contrafactual. Como fica isso diante da autonomia empírica, voluntária, que pode ocorrer por qualquer indivíduo e não corresponder a esse modelo racional? O que se põe, portanto, é como fica a questão da pessoa com, por exemplo, deficiências mentais no modelo kantiano. Como é que ele vai responder se a autonomia é de um sujeito racional que preenche, idealmente, aqueles requisitos da razão? Bem, Kant, como a maioria dos grandes filósofos, é um daqueles que apresenta certos paradoxos. Portanto, ao mesmo tempo em que o filósofo, que é um dos filósofos que mostrou que o ser humano é igual independentemente de condições empíricas, este mesmo filósofo tão genial e com ideias tão maravilhosas, resume os agentes morais ao sujeito transcendental. Portanto, um sujeito dotado de razão. É evidente, a meu ver, que para Kant, crianças deficientes mentais e todos os outros seres não dotados de razão não seriam capazes de ter dignidade humana. Trata-se, sem dúvida, de uma falha a ser corrigida na teoria kantiana. O que não impede, entretanto, que nós nos valhamos dos ensinamentos de Kant para construir a dignidade humana hoje. Então, é certo que, conforme um conceito, segundo o conceito jurídico de dignidade humana, os deficientes mentais e todos os seres humanos gozam de proteção jurídica. Nós não podemos diferenciar arbitrariamente entre os sujeitos de acordo com padrões de racionalidade. Porém, não era essa a opinião de Kant. Basta pensar, por exemplo, nas suas foreleções sobre éticas, em que Kant, na verdade, eram notas tomadas por alunos, e nós temos isso. Felizmente, os cadernos não foram jogados fora. E, de acordo com essas notas, Kant tinha um imenso problema em responder aos seus alunos como tutelar moralmente, por exemplo, os animais. E, para ele, crianças estavam nesta mesma categoria. Ele não se reporta especificamente ao caso dos deficientes mentais, mas mutantes e mutantes valem o mesmo tanto. Hoje, entretanto, nós não podemos admitir mais esse posicionamento. O que é importante é ressaltar que Kant teve o seu papel e fez com que nós víssemos o ser humano de uma maneira distinta. E, portanto, partindo dos pressupostos de que ele parte fazendo alguns ajustes de percurso, nós fatalmente chegaremos a um conceito odierno de dignidade humana que é condição indispensável para qualquer Estado democrático de direito. Então, nós concluímos aqui essa entrevista. Eu elogio o João Costa Neto que faz um trabalho muito valioso. Eu também examinei a dissertação, uma dissertação valiosa, um livro que merece ser lido e que, apesar de ser um livro de conclusão vinculado à conclusão de um mestrado, ele se apresenta no nível dos grandes professores. E, portanto, muitas vezes aquele que tem atitulações e mesmo o elemento positivo da experiência da idade não tem alcançado no Brasil a reflexão crítica e profunda que o João apresentou neste livro. Então, meus parabéns, João. Professor, muito obrigado. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar com o senhor que é, certamente, um ídolo para todos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.